Oi, professor, bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia, telespectador. Pode ser que o mundo não tenha acabado. Eu não sei se o mundo está a salto. Afinal de contas, nós estamos aqui com lenga-lenga de 7, 8 meses, em que todo dia aparecia uma voz para exigir que houvesse uma tomada de posição pelo poder legislativo do Rio Grande do Norte, permitindo a implantação em nível estadual da reforma da Previdência. E teve muitas idas e vindas, inclusive com um suspensezinho final. Vai dar tempo? Será que não dá tempo? Até porque o prazo que os estados têm dados pelo governo federal termina hoje. Ou seja, hoje era o último dia para os estados se habilitarem a, realizando a reforma, ter acesso aos recursos federais. Então, sob esse aspecto, o mundo não se acabou. Se vai ser salvo, como eu disse no começo, são outros 500 reais. Mas, se deu um passo à frente. Não se pode acusar o poder legislativo de ter faltado com as suas obrigações e com a sua responsabilidade. O diário da Assembleia Legislativa deve publicar no dia de hoje e a volta volta ao normal. A implantação da mordida no contra-cheque dos funcionários começará no ano de 2021. Obrigada, professor, pelo seu comentário e até amanhã. E você sabia que também pode acompanhar o RN no ar e toda a programação da TV Tropical? Pelas...